Oi gente, hoje eu vou abrir esse bonequinho da família Silvanil e esse é o bebê Budotoy. Abrindo aqui ó, tem as instruções para botar a bolsa e o chapéu. A bunda aqui dá para ver que aqui no cenário tem um cenário, o nome dele é Nilo, ele tem dois irmãozinhos mais novos e uma irmã e uma mamãe. E ó, esse é o Nilo, ele é muito fofinho. E todos esses bonequinhos da família Silvanil, eles tem pelinho de verdade. Daí ele também vem com o chapéuzinho, ó, chapéuzinho bem elástico aqui ó, e aqui dá para ver que é amarrado com uma corda. Daí ele também tem uma bolsa e essa bolsa é de verdade. E agora vamos botar nele, para botar na bolsa a gente bota por baixo ó, a gente bota aqui, depois passa pelo bracinho e vai ficar nele. E depois aqui, para o chapéuzinho a gente tem que botar aqui na frente ó, depois aqui nas orelhas tem que ficar assim ó, e botar. E é isso, se gostaram, deem um like nesse vídeo e eu quero saber que vocês querem que eu traga novos brinquedos da família Silvanil, escrevam nos comentários, beijo, tchau, até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri